Olá, boa tarde. Bem-vindos à última edição do CNN Mercado. Hoje o Ibovespa encerrou o dia no menor patamar em dois meses. O movimento se deu na esteira da baixa pela Petrobras, que sofre com recuo das commodities. Por aqui também permanece o desconforto com a inflação e com o cenário fiscal brasileiro. Enquanto isso, o dólar seguiu com forte influência do mercado externo. As movimentações se deram em mais um dia de elevação dos rendimentos dos treasurers e com as resistentes preocupações com a China. Isso porque o governo chinês anunciou que vai fazer uma entrevista coletiva no próximo sábado para detalhar as medidas fiscais de estímulo que devem impulsionar a economia. E ainda nesta quarta-feira foi divulgada a ata da última reunião do Federal Reserve, que levou o dólar à máxima do dia. Segundo documento divulgado hoje, uma maioria substancial apoiou o início de uma era de política monetária mais frouxa no país. Mas um ponto de alerta foi destacado na ata. Existe um amplo acordo de que a medida inicial tomada pelo FED de cortar os juros em meio ponto não compromete com nenhum ritmo específico para a redução dos juros nas próximas decisões da autarquia norte-americana. O Ibovespa então fechou em forte queda de 1,18% a 129.962 pontos. Já o dólar contou com uma alta de 0,98% a R$ 5,58. As eleições da Casa Branca estão se aproximando e as expectativas dos norte-americanos sobre a economia do país não estão muito positivas. Mas é isso mesmo, o pessimismo se dá apesar dos bons dados sobre o mercado de trabalho e do recente corte dos juros pelo FED, como a gente detalhou agora há pouco. Segundo o levantamento da Harris Poll e de um centro de estudos de Harvard, a maioria dos eleitores acredita que a economia está fraca ou no caminho errado. Para o Michael Roberts, um pesquisador que ajuda a conduzir levantamentos apartidários, a questão principal é que os norte-americanos não estão preocupados com os grandes dados econômicos. Segundo ele, a maior parte dos eleitores não deve nem acompanhar as tendências econômicas gerais e os dados mensais. O que a população de lá quer saber mesmo é sobre os gastos no supermercado e outras contas do dia a dia. Questões essas que, conforme a avaliação, não estão boas hoje em dia. Agora a gente fala de horário de verão. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a medida só vai ser retomada se for imprescindível. Vamos acompanhar. Se não for imprescindível, nós vamos esperar o período chuvoso e após o período chuvoso, se a gente tiver os nossos reservatórios, que são por mão do setor elétrico, restabelecidos à altura, a gente entra no ano que vem com maior tranquilidade. Se não, a gente já entra no ano que vem com previsibilidade e planejamento por horário de verão do ano que vem. A gente tem que decretá-la no máximo até a semana que vem, com um período de 20 dias, de 15 a 20 dias para ser implementado, passando inclusive com tranquilidade o segundo turno das eleições e por uma questão técnica também das urnas eletrônicas. E por isso que eu disse, é muito transversal essa decisão. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Você fica agora com o CNN Arena. Uma boa noite para você.